MC Lila Pesado boy No swing do 2k Ela não pode ver uma moto que já quer sentar em cima Ela não pode ver um carro que já quer dar uma voltinha Vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria vai Vai Maria gasolina Vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria gasolina Ela não pode ver uma moto que já quer sentar em cima Ela não pode ver um carro que já quer dar uma voltinha Vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria gasolina Vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria vai, vai Maria gasolina Alô DJ Dedão, CMQ na partida Salve DJ Biel, toca que é sucesso Tamo junto Ela não pode ver uma moto que já quer sentar em cima Ela não pode ver um carro que já quer dar uma voltinha Vai Maria, vai, vai Maria, vai Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, vai Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Ela não pode ver uma moto que já quer sentar em cima Ela não pode ver um carro que já quer dar uma voltinha Vai Maria, vai, vai Maria, vai Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, vai Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Agora é de junho, policar, solta a pressão E aí, frito, extremo e terra, pesada, foda